Mensagens diretas pelo WhatsApp e propaganda nas redes sociais. Promessa de empréstimos com liberação imediata do dinheiro. Os golpistas se passam por agentes de bancos conhecidos, tudo para enganar as pessoas. Gente que já está precisando de ajuda financeira termina perdendo o pouco que tem ou se endividando ainda mais para tentar liberar o dinheiro do empréstimo prometido. Somente depois é que descobrem que caíram em um golpe. Um jovem de 26 anos morador da cidade de Curral Velho é uma das mais recentes vítimas. Ele perdeu R$ 1.800 depois de tentar um empréstimo pela internet junto ao banco BTG Pactual. O nome do banco foi usado pelos esterolatários para enganar o rapaz. Depois de forjarem um contrato de empréstimo no valor de R$ 5.000, os golpistas começaram a exigir dinheiro para a liberação do crédito. Somente quando fez o terceiro e último depósito na conta dos falsários é que o rapaz descobriu que havia caído em um golpe. A exemplo desse jovem, dezenas de pessoas já caíram em golpe do falso empréstimo. As vítimas têm procurado a polícia e registrado queixa, mas as delegacias alegam que nada podem fazer porque não tem gente especializada nem estrutura adequada para investigar esse tipo de ocorrência. E aí E aí E aí E aí